Essa banana fritada que eu vendo aqui na banca por R$ 4,50, alguém falou assim, não, isso aí não é banana fritada não, não é fritada não, é, não é banana fritada não, é cozinhada então, é banana fritada, fritadinha da Silva, cada coisa. Então, tenho aqui também, três balas por R$ 0,60, bala chita, frangoesa, abacaxi, uva, ou pode escolher de menta também, mas é três balas, não é quatro não. E esse guaraná sabor limão, sabor só da limonada, eu vendo a R$ 2,50 aqui na banca, não sei quase nada na verdade, às vezes com uma ou duas boladas, acabou seu dinheiro, acabou o guaraná. Mas tudo vai ficar então por R$ 4,50 com R$ 2,50 com R$ 0,60, R$ 7,60, vou fazer essas três balas por R$ 0,50, vai ficar para você por R$ 7,50, apenas essa grande quantidade de dinheiro, ó, grande quantidade não, apenas esse dinheiro.